Faltam três semanas para o concurso da Polícia Civil do Paraná. E aí, como estudar até lá? Fala estudante, que é o professor Alessandro Marques. Seja muito bem-vindo ao canal do Autodesempenho dos Estudos, canal onde você aprende a estudar da forma correta. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com você aqui, primeiro, estratégia de estudos para o concurso da Polícia Civil do Paraná, para o cargo de investigador. Vou mostrar para você ali como que você deve distribuir a quantidade de horas por matéria para esse concurso. Vou falar também sobre qual vai ser a minha estratégia e, claro, vou trabalhar algo com você que é bem interessante, que vai ser qual que é a minha meta de desempenho para essa prova. E, além disso, eu vou falar qual que deve ser a sua meta mínima, ou seja, qual que deverá ser a possível nota de corte para esse concurso. Muitas informações até para você que não vai fazer esse concurso, mas você vai aprender a definir essas estratégias e fazer essas análises. Então, fica comigo nesse vídeo. Mas antes, antes de fazer algo que é muito importante também, que é você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e curtir, se você gostar desse vídeo. Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Primeiro, né? Vamos fazer uma análise desse concurso. Já vou puxar minha tela aqui para você. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ó, coloquei aqui. A gente vai ter aqui para o cargo de investigador, né? Investigador e papiloscopista, né? Que vai ser aqui seguindo a mesma ideia. Então, vamos lá. Primeira parte aqui de conhecimentos básicos, né? Português, informática e raciocínio lógico. 15 questões para português, 5 para informática, 5 para raciocínio lógico. Mas lembre-se que português e informática têm peso 2. Então, a português sozinha vale 30 pontos. É a matéria que mais pontua. Informática, a segunda que mais pontua 10 pontos para informática. E o restante, tudo 5, né? Até as matérias do direito, administrativo, constitucional, penal e processual penal e legislação especial, todas elas serão 5 questões com peso 1. Então, aqui você tem claramente, né? Um peso muito grande para as matérias da parte de conhecimentos básicos, né? Para você ver que não dá para entender essas lógicas que a galera utiliza para montar a prova. Como que? Para para pensar. Se a parte de conhecimento específico é a parte que é voltada diretamente para as atividades do cargo, como que ela pode valer menos do que a parte de conhecimentos básicos? Não tem lógica, né? Por isso que eu falo com vocês que, cara, essas bancas, elas não têm uma lógica, mas vamos trabalhar com o que temos, tá bom? Bom, diante disso, o que eu sempre faço? Pego a minha planilha, tá aqui, ó, a minha planilha de gerenciamento de estudos, minha planilha de estudo de alto desempenho, que você pode baixar gratuitamente, se você não baixou, baixa essa planilha logo, tá ok? Tá aqui, tem um link na descrição desse vídeo. Então, eu coloquei aqui a pontuação que cada matéria vai ter e aqui eu calculei a porcentagem com relação ao total. Então, só para você ter uma noção, olha que interessante, só português vale 42% da prova, da nota total da prova, porque se você somar essa pontuação, essa vai ser uma prova que vai valer 70, né? 25 aqui da parte de conhecimentos básicos, mais, quer dizer, 45, né? Porque tem os pesos em termos de pontuação, depois você vai ter mais 25 pontos da parte de conhecimento específico, totalizando 70 pontos e ainda 30 pontos da redação, fechando aí, né? Esses 100 pontos da prova. Mas, vamos trabalhar aqui a questão da prova objetiva, que é essa pontuação que eu calculo aqui. A segunda matéria de maior relevância é informática, 14% aqui da prova e o restante tudo é igual, né? De raciocínio lógico, as matérias de direito, todas elas terão uma pontuação igual. Então, diante disso, eu crio essa tabela aqui e o que eu faço? Bom, eu vou calcular, eu coloco aqui abaixo a minha meta de semanal de horas de estudo, eu vou ter 35 horas de estudo por semana. Então, se eu pensar aqui, se português equivale a 40% da nota total, né? Em média, deve equivaler a 40% do meu estudo. Eu tenho que dedicar mais atenção para essa matéria. E nessas três semanas finais, né? Sempre nessa reta final, o que a gente deve fazer é canalizar o máximo para fazer questões da banca. Português, a gente tem aí a Universidade Federal do Paraná, ela cobra português de uma forma, né? Não só português, mas todas as outras matérias, de uma forma muito específica. Então, a gente tem que fazer um estudo direcionado para a banca, pegar as manhas ali da banca, fazer as análises. Isso aqui é muito importante, né? É uma banca que, pelo que eu analisei já de matérias, de provas anteriores, é uma banca que cobra pouquíssima interpretação de texto, né? Muita gramática, muita gramática na base do decoreba. Então, temos que trabalhar forte em fazer muitas revisões, resolver o máximo de questões da banca para poder memorizar a forma como ela cobra. Então, 40% do meu tempo aqui vai ser dedicado, ou seja, 15 horas de 35 da minha semana vai ser dedicado aqui para português. Temos aqui 15% de informática, então 15% de 35 dá 5 horas para informática e todas as outras terão 3 horas. Agora, é claro que você deve fazer aqui algumas alterações de acordo com as suas habilidades. Por exemplo, se você fala assim, nossa, Alessandro, sei lá, português, cara, eu domino muito, eu resolvi, estou resolvendo as questões da banca, estou acertando 90% para cima, eu não preciso, preciso colocar 15 horas? Não. Aí, você faz uma alteração, você pode diminuir para 10, para 8, se você se sentir muito seguro, 5 horas na semana, enfim, você faz os ajustes. Primeiro, isso aqui você precisa ter para ter o teu parâmetro e depois você vai ajustando de acordo com cada matéria. Você fala assim, olha, penal, eu estou fraco, então vai ter que aumentar as horas de penal, né? Então, esses ajustes, eles são importantes. Esse cálculo aqui é sempre para estabelecer a sua, assim, ter uma referência. Com base nisso aqui, o que eu faço, né? Sempre faço, já montei aqui toda o meu esquema, né? Por exemplo, português, eu não coloquei 15, né? Eu coloquei 2 horas por dia, todos os dias, então eu já vou fazer aí 14 horas de português e fui fazendo um equilíbrio aqui das outras matérias de acordo com meus pontos fracos e meus pontos fortes. Em exalação especial, eu aumentei a carga horária, coloquei uma carga horária aqui de 3 horas para poder, e possivelmente eu devo aumentar isso aqui depois, porque a matéria dessas, as que eu menos estudei. Informática, né? Vou precisar dar uma atenção especial, porque Cailinux, LibreOffice, né? Então aqui a gente tem que dar uma atenção especial de acordo com as suas habilidades, beleza? Então, é assim que a gente monta essa estratégia de reta final para fazer uma prova. Agora, vamos analisar outra questão aqui, que é o seguinte, qual que vai ser, possivelmente, a nota de corte para essa prova? É algo que você tem que colocar assim, a minha meta para essa prova é? E mais, Alessandro, como é que eu determino a minha meta para a prova de pontuação? Porque não adianta, assim, se você simplesmente falar assim, ah, minha meta de pontuação, a prova vale 70. Ah, minha meta de pontuação, vamos falar em termos relativos, né? A minha meta é acertar 90%. Tá, aí só que me diz uma coisa, com base em que que você determinou que a sua meta é 90%? Com base em que? É chute? Não dá. Então, como que eu faço para determinar aqui as minhas metas? Então, vamos lá, eu abro aqui, deixa eu pegar, vamos voltar aqui para a planilha novamente. aqui na planilha, opa, tá aqui, ó, essa parte que a gente, aferição de rendimento, aqui é que eu faço as anotações das notas, né, de todas as provas que eu faço, só que o PC Alagoas está aqui por matéria, tudo certinho. Mas aí, o que eu fiz aqui? Até um compilado aqui para você ver como é que é interessante, né? Isso aqui é muito bom, inclusive, para você não ficar desmotivado diante de uma nota. Aqui eu coloquei, ó, os concursos que eu fiz, né, PRF, PF, PCRN, PCDF e PC Alagoas. E aqui eu coloquei, ó, aqui está o número de questões, mas isso aqui é só para você ter uma ideia de como é que eu faço. Aqui eu coloquei o meu percentual de acertos, tá bom? Mesmo, ah, mas CESP errada, não esquece isso. Aí você tem que analisar o seu percentual de acertos, se ele está aumentando ou não. Então, isso é que é importante, tá? Porque até na Banca CESP, quanto mais você aumentar o seu percentual de acertos, mais você diminui o seu percentual de erros, né, uma coisa lógica. Então, olha que interessante. A minha primeira prova que eu fiz, eu acertei 56% da prova. Na PF, eu aumentei para 60%. Na PCRN, 62%. Por mais que sejam, né, metodologias de provas diferentes, analisando com base no número de acertos, você consegue ter uma estimativa melhor. Na PCDF, eu fiz 75%, na PCA Lagoas, eu fiz 80%. Foram 96 pontos de 120% e na PCDF foram 90 de 120%. Então, olha que interessante. Quando eu olho para esse gráfico aqui, até montei o gráfico aqui do lado, eu fico feliz. Por quê? Porque eu estou vendo uma crescente, tá? Não estou vendo, as notas, elas não estão diminuindo. Então, a preocupação é a nota diminuir, mas minhas notas estão aumentando. Então, eu fico feliz com relação a isso. Então, olha que interessante. Da PCDF para a PCA Lagoas, eu aumentei em 5%. E eu acredito que, eu tive, né, o tempo foi muito curto de uma para outra, foi de uma semana. E eu acredito que agora, tendo mais três semanas, que não é tanto tempo assim, né, até a prova da PC Paraná, eu vou conseguir chegar em 90%. Essa vai ser a minha meta de acertos nessa prova da PC Paraná. Então, eu vou colocar aqui, ó, PC, vamos até colocar para atrair boas energias. PC Paraná, 90%, essa é a minha meta, né? E aí, é interessante, né, a gente analisar, assim, que você tem um parâmetro agora, você não vai sair do nada. Por exemplo, a minha meta é 90%, tá? Quanto você tirou na última prova? Nossa, na última prova, eu fiz 50% de acertos. Meu amigo, entenda uma coisa. Em três semanas, é muito difícil você sair dos 50% e chegar nos 90%. Você tem que ter metas realistas. Aumentar 5%, aumentar 10% ali. Isso é muito importante. Isso, você traz, assim, uma meta realista para você. E não uma meta que é de chute. Não faça isso. Não estabeleça uma meta que é de chute. Então, já aproveita e coloca aqui nos comentários para mim, qual que é a sua meta de acertos para a próxima prova que você for fazer, tá? Então, lembra, racional essa meta deve ser. Nossa, falei igual o mestre Loga agora, né, invertendo a frase. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Outra coisa que eu quero compartilhar com você também, é com relação a possível nota de corte. Vamos fazer uma análise aqui. Eu vou comparar essa prova da PC Paraná, pela própria metodologia, né, múltipla escolha e tal, com a prova da PC Rio Grande do Norte. A prova da PC Rio Grande do Norte, ela teve ali 100 pontos válidos, né? Na prova da PC Paraná, nós vamos ter aí, por exemplo, tinha que escolher, né, para a região de Curitiba, eles vão corrigir 577 redações. Ampla concorrência, né? Região metropolitana, 782 e interior do estado, 2040. Olha o cálculo que eu fiz aqui. No caso da PC Rio Grande do Norte, se eu calcular as pessoas que fizeram ali, né, o cara que ficou em 577, ele fez 68 pontos. Ou seja, ele acertou 68% da prova. Se a gente aumentar, vamos aumentar para 70%. Então, a prova da PC Paraná, ela vale 70 pontos. 70% de 70 pontos daria 49 pontos, né? Vamos aumentar para 50. Então, eu acho aqui que esses 577 candidatos que vão ser classificados para, vão ter a redação corrigida, né? Eles vão fazer ali, pelo menos, 50 pontos de 70, né? Ou seja, 70% da nota da prova, 70% de acertos. Então, olha que interessante. É uma nota, estou falando, uma previsão. Então, se a sua meta, né, de acertos for com base aí nos, pelo menos, 70%, 75%, 80%, 70% para cima, possivelmente, você vai ter a sua região, a sua redação corrigida, no caso de Curitiba, né? Pensando aí na região metropolitana, 782, a nota já caiu, por exemplo, de 68% para 64%, né? Se a gente analisar os 2 mil, vai chegar em quase 55%. Mas, é claro, tudo isso depende de vários fatores, tá? De vários fatores. Claro, o nível da prova. Se for uma prova estilo PC Ceará, lascou, né? Então, a nota de corte vai ser lá embaixo. Mas, se for uma prova dentro da normalidade, que é isso que a gente tem que analisar, a nota de corte realmente deve ficar em torno disso. Vamos pensar, assim, 50 pontos ali para Curitiba, 45 para a região metropolitana e, quem sabe, até uns 40, né, para o interior do estado, que aí já serão 2 mil, mais de 2 mil redações corrigidas. Então, já estou fazendo aqui uma previsão para você. Depois dessa prova, vamos fazer até um vídeo, né, analisando se essa previsão bateu ou não. Então, é isso. Hoje aqui, muitas informações para você. Então, não deixe de colocar aqui para mim qual é a sua meta. Se você vai fazer outra prova, não importa. Coloca aqui para mim qual é a sua meta de acertos para a próxima prova que você for fazer. E coloque aqui, ó, PC Paraná, 80%, 70% e seja realista. Ah, eu vou fazer um concurso XYZ. Coloca ali para eu ir acompanhando vocês, beleza? Beleza, né? Espero que você tenha aprendido muito aqui com esse vídeo. Definir essa estratégia de reta final. Saber analisar ali as notas. Saber medir o seu desempenho. Porque é uma coisa que muita gente fala. Ah, como é que você não desanima? Cara, eu não desanimo porque eu estou vendo a minha nota crescer. Após o momento que eu vejo a minha nota crescer, por mais que você não tenha passado, você tem que ficar feliz com isso. Lembre-se, se você não fica feliz com as pequenas vitórias, você não está apto a ter a grande vitória. Ótima frase para a gente fechar o nosso vídeo de hoje. Mas lembre-se, antes de parar aqui e sair, curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, que a minha função aqui é essa. Te ajudar a conquistar o seu objetivo. Nós estamos nessa juntos. Vamos juntos e até o próximo.